O atual porto de Dionísio Serqueira, o único porto seco de Santa Catarina, foi construído na década de 90 e a última reforma foi em 2012. A capacidade por aqui, de acordo com a Receita Federal, é de cerca de 150 caminhões por dia, de segunda a sexta, das 8 da manhã e 6 da tarde. O volume de despacho em exportações e importações ainda fica bem abaixo do ideal e os motoristas enfrentam longas filas. Aqui nesse local, até quatro dias a gente fica esperando aí, se for semana normal, né? Agora se tu chegar no final de semana, de repente até cinco, seis dias aí tu fica... Mas essa realidade vai mudar. É que a Receita Federal já licitou um novo porto seco. Ele será construído e gerido pela iniciativa privada e será um dos mais modernos da região sul. Inicialmente serão atendidos mais de 600 veículos por dia e a previsão é de que chegue a mil logo nos primeiros meses de operação. O investimento é de 60 milhões e a previsão do início de funcionamento é no primeiro semestre do ano que vem. É um aumento de praticamente cinco vezes no movimento diário. Além disso, nós teremos estruturas mais modernas, espaços mais amplos para armazenagem, questão da balança que é necessária para a fiscalização dos veículos, estruturas como câmeras frias. Então nós teremos aí uma capacidade de um portfólio muito maior de produtos. Nos últimos 15 anos, Dionísio Cerqueira registrou um fluxo médio de 406 mil toneladas anuais de mercadorias. Na importação, as frutas e vegetais responderam anualmente por cerca de 97 mil toneladas em média nos últimos cinco anos, enquanto carne e madeira foram os principais produtos exportados, totalizando cerca de 64 mil toneladas anuais. Com a construção do novo porto, a região deve se tornar um corredor importante e estratégico em importações e exportações. Esse novo porto seco se tornará, em curto espaço de tempo, um dos mais importantes do país e com certeza um dos mais modernos da América Latina. Mas a construção do novo porto deve trazer benefícios, além dos empresários e caminhoneiros que dependem dele diretamente. É que, segundo informações da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, o novo porto trará cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos. Lideranças dos municípios de fronteira comemoram a construção e os benefícios que o novo porto vai trazer. A construção desse novo porto vai significar um marco no desenvolvimento econômico e social de Dionísio Serqueira e de toda a nossa região.